Olá, bom dia! Muito bem! Começamos o programa desta terça-feira em clima de Jogos Olímpicos, pois cinco atletas da Sojipa aqui de Porto Alegre, delegação brasileira que está completa para a Olimpíada de Paris. Mais sete atletas da equipe Olímpica de Judô do Brasil desembarcaram na França nesta segunda-feira. Entre eles, quatro Sojipanos, Kathleen Quadros, Mayra Aguiar, dona de três medalhas olímpicas de bronze, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Eles chegaram para fazer companhia ao grupo que está na aclimatação em Saint-Geneuve-de-Bois desde a última sexta-feira. Entre eles está o gaúcho Daniel Carnin, que também treina no clube da Zona Norte de Porto Alegre. Carnin foi medalha de bronze na última Olimpíada disputada no Japão em 2021. O treinamento no interior francês segue até o dia 31, quando os dois últimos atletas seguem para a capital francesa. Os dois primeiros judocas na Vila Olímpica vão ser Natasha Ferreira e Michel Augusto, que chegam na próxima quinta-feira. Pois é, a gente vai continuar nesse clima olímpico, porque hoje aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Gilvan Ribeiro, também atleta da Sojipa, no salto triplo. Ele não vai para as Olimpíadas de Paris, mas está se preparando, está criando muitos índices para chegar, né, aí quem sabe nas Olimpíadas de 2028, né, mas ele por enquanto está aí fazendo muitos índices, entre eles o Campeonato Brasileiro Sub-20, ocorrido em Niterói, no Rio de Janeiro, e que ele está com índice para a competição mundial que acontece no Peru. Bom dia, Gilvan, muito obrigado mais uma vez para conversar com a gente aqui, tua gentileza e dar a atenção aqui ao TV Esportes. Está no clima olímpico, mas tu também está criando a tua trajetória pessoal também, né, Gilvan? Sim, bom dia, bom dia. Quero agradecer pelo convite e agradecer a todos que torcem por mim e tal dessa caminhada, que é bem árdua, é bem difícil estar ali todo dia, mas a gente segue em frente, né, trabalhando para conquistar os nossos sonhos, ter o sonho de ir para a Olimpíada e fé em Deus vai concretizar. Certamente, certamente. Bom, esse Campeonato Brasileiro Sub-20 em Niterói, como é que foi o trabalho, a preparação e também como foi o campeonato, né? Tu conseguiu o índice para participar do Mundial agora que acontece no Peru, né? Conta para a gente como foi o trabalho até esse Campeonato Brasileiro em Niterói, Sub-20. Olha, esse trabalho está sendo feito desde o ano passado, assim, eu tive uma temporada bem ruim, assim, e daí a gente parou, conversamos e pensamos, assim, bora acalmar os ânimos, vamos recomeçar, bora fazer tudo passo a passo para ano que vem a gente ter uma base, ter uma estrutura ali, né, para poder se encaminhar para os campeonatos principais, que seria o Mundial. A gente já estava de olho nesse campeonato há bastante tempo e tudo deu certo, assim, né? Vamos em frente. Legal. Essa marca, né, medalha de ouro no salto triplo, 15 metros e 66 centímetros, é a tua melhor ou não foi a melhor marca? Desses quatro anos fazendo o salto triplo, né, tem bastante tempo ali no atletismo, mas nesses quatro anos o salto triplo é a minha melhor marca e vai me buscar demais, né? A gente segue trabalhando para mais, eu consegui manter uma sequência de bons resultados ali, qualitários, tem gente que salta lá, nesse abaixo, sabe, não consegue manter esse resultado e graças a Deus a gente está conseguindo manter essa linha e vamos em busca de aumentar, né? Pô, legal, show de bola. A gente está vendo algumas imagens aí justamente da conquista dessa medalha de ouro aí dos 15 metros e 66 em Niterói, no Rio de Janeiro, uma conquista aí que então te deu essa vaga, né, no Mundial do Atletismo que acontece no Peru. Bom, o que que tu esperas aí encontrar nesse Mundial do Atletismo que acontece no Peru? Caralho, assim, teve agora recentemente um campeonato sul-americano sub-20, né, que era um campeonato teste para a sede mundial. Ali eu fui reconhecer a pista, consegui uma boa colocação, consegui manter o resultado ali, o aparelho com o que eu ando fazendo e, assim, sempre, como eu disse, né, sempre busca demais. A gente vê ali os resultados, só que não é só o resultado, é o detalhe de cada salto, cada movimento, cada gesto, cada corrida, sabe? A gente está ali em busca de melhorar nossos resultados. É muito difícil, como é o campeonato mundial, é muito difícil ali a gente buscar medalha, né, porque cada um vai se esforçar. Chega no dia, chega na prova, o coração acelera, tudo, o mundo em volta a gente esquece, sabe? E é tudo para aquele momento. Eu vou dar minha vida ali, só que também tem gente que vai dar vida e o negócio é batalhar e manter firme, porque, cara, não é fácil, mas também não é fácil para mim, né, mas também não vai ser fácil para eles. Exatamente, exatamente. Bom, a gente está numa semana olímpica aí, né, o próprio Almir, né, que é da tua cidade natal, né, vamos dizer assim, o Almir meio que te chamou para participar aqui da Sujipa, da equipe de Sujipa e também realizar o trabalho junto do Arataca. Com certeza, tu vai estar aí conferindo, torcendo pelo Almir, torcendo também pelo trabalho do Arataca. Como é que tu está enxergando também esse clima olímpico nesse momento? Também como é que tu está enxergando o próprio Almir, né, para esse momento lá nas Olimpíadas? E como é que tu está te espelhando nele, né, além, claro, de olhar a técnica dele, mas conselhos, dicas que o próprio Almir possa te passar aí nesse meio tempo até o Mundial? Porque o Mundial acontece após as Olimpíadas ou vai ficar após as Olimpíadas? Então, como é que vai ficar esse momento aí também, essas dicas e esse momento olímpico? Até pensando, quem sabe, em 2028, né? Olha, o Almir, ele sempre me apoiando, né? Eu digo que ele está na melhor fase dele como atleta, como pessoa, sabe? Ele está bem focado no objetivo dele. Ele foi na Olimpíada passada, ali ele não conseguiu resultados expressantes, mas ele foi, ele conseguiu. Conseguiu chegar ali, que isso é muito importante. É bem difícil estar entre os 10 melhores do mundo, hoje ele está em nome do mundo, sabe? Isso é uma coisa, tipo, de explodir a cabeça. E a chance de medalha é real, é real. E eu acredito muito que ele vai conseguir, cara, porque a gente que está aqui nessa luta, no dia a dia, sabe que é bem complicado. E, assim, ele segue me ajudando, sigo torcendo por ele. E, cara, eu creio que agora, depois das Olimpíadas, vai acalmar os anos, né? Para ele, só que para mim, com as expectativas lá em cima, estou bem focado, sigo treinando dia, 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 assim, dia, assim, não tem dia, não. E ele, com certeza, vai estar ali do lado, né? Torcendo, cara, só expectativas boas, tanto para ele quanto para mim. Show, obrigado, bacana. Gilvan Ribeiro, atleta do Sul Gipa e do Salto Triplo, obrigado. Boa sorte, é bom, um grande abraço, valeu. Vamos falar agora de futebol. As semifinais da segunda na Gaúcha começaram ontem sem nenhum vencedor e nada de gol. Começamos pelo empate sem gols no estádio Vermelhão da Serra, palco do primeiro duelo entre Passo Fundo e Monçom. A partida foi intensa e muito equilibrada, com boas chances para os dois times. A equipe da Zona Sul da capital teve a vitória nas mãos nos acréscimos do segundo tempo, mas Morales falhou o alvo na cobrança de um pênalti. Na Boca do Lobo, em jogo marcado por Forte Neblina, Pelotas e Internacional de Santa Maria fizeram uma partida muito disputada, mas igualmente sem bola na rede. O time pelotense criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Rafael Copete. Com os resultados de ontem, está tudo em aberto para os confrontos de volta que acontecem na tarde do próximo domingo. Os vencedores, no tempo normal ou nas penalidades, garantem vaga na elite do gauchão no ano que vem, além de disputarem o título da secundona. Agora a gente vai fazer uma viagem de descoberta, ou apenas para matar saudades dos fliperamas, que foram uma febre no mundo inteiro lá pelos anos 80 do século passado. Bora lá então conferir essa reportagem feita pelos nossos colegas do estádio. E aí, bora para o fliper? Quem viveu a infância e adolescência entre os anos 80 e 90 já recebeu este convite. Sair de casa, divertir-se com os amigos, entrar em um mundo de fantasia e aventura, na época em que smartphones e internet eram apenas sonhos vistos nas telas de cinema. E esta era a magia do fliperama, do fliper. O fliperama era uma loja que você encontrava nos anos 80 e era constituído de máquinas parecidas com essa, que hoje em dia a gente chama de pinball e jogo de vídeo. Era uma coisa comum nos anos 80, porque não existia a quantidade de videogames que a gente tem hoje em dia. O que a gente tem aqui hoje é uma tentativa de resgatar o que fliperama foi nos anos 80. Mário Canonja é sócio fundador do Rio Pinball Clube, um clube de verdade na zona norte do Rio de Janeiro, com sócios e que tem mais de 120 máquinas de fliperama entre pinball e arcade. Ao entrar no clube, a sensação é de voltar à infância. Nosso repórter cinematográfico Sandro Tebaldi não resistiu e foi curtir. É, e eu também fui. Além de amigos para jogar, o fliperama reúne famílias. É o que acontece com o Antônio Carlos Moraes, de 66 anos, e o filho, Diogo Moraes, de 33. O problema é tempo mesmo. Tirando o tempo, a união é permanente, não tenha dúvida. Exatamente, sem dúvida. O problema realmente é o tempo, porque hoje a vida é corrida. Quem é adulto já não tem essa praticidade que o jovem e o adolescente tem, é só estudar. Então a gente trabalha, estuda. Satisfeito e feliz da vida. E ele aqui se deixava em todo dia, velho. É lógico que o fliperama é uma paixão. Mas com o passar dos anos, ao longo dos tempos, casas como esta estão cada vez mais escassas. A garotada está ligada no videogame, no controle. Só que game e fliperama não são concorrentes. Pelo contrário, podem andar juntos como multi-players. O próprio clube entendeu a mudança e viu mais uma oportunidade. Além das máquinas, o ambiente é repleto de consoles. Dessa forma, ele consegue agradar a todos. A garotada dos anos 70, 80 e 90. E a garotada de hoje, que acaba conhecendo e gostando dos games antigos, mas está mais ligada em jogos com controle. A paleta, ela chama-se fliper, né? Então, o lugar que tinha muitas coisas com fliper, era um fliperama, né? Basicamente, hoje aqui no Rio tem dois shoppings que tem máquinas, né? E o nosso clube aqui, que é disparado, assim, mais completo do Brasil. Para Marcelinho, de sete anos, os games são uma forma de conexão e de pertencimento. Autista, ele e a mãe, Viviane Menezes, encontraram no fliper uma força para superar as dificuldades. Nós encontramos não só a diversão, né? Como é um grupo acolhedor, nós fizemos aqui verdadeiros amigos. Nós fomos muito bem acolhidos no momento que a gente mais precisava, né? E a gente inseriu aqui o nosso programa de sábado à tarde. E está fazendo muito bem para ele, né? Tratamento dele, já fez vários amigos aqui, de todas as idades. Apesar dele adorar as máquinas de pinball e arcade, a preferência da garotada é outra. Playstation 5, sabe? Playstation 5, quando é em 2020, era meu sonho de ter. Aí eu consegui ter, eu fiquei maior feliz da vida. Então, pessoal, nunca vamos nos esquecer do fliperama, né? Nosso amigo de tantas gerações e que continua apaixonando. Pô, legal. A gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.